What's up guys! Eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre cinco coisas que me surpreenderam morando no Brasil. Como a maioria de vocês já sabem, eu morei alguns 14 meses aí no Brasil, então eu quero falar um pouco sobre minhas experiências aí no Brasil. A primeira coisa que me surpreendeu é que vocês não moram, tipo, todos vocês não moram na floresta e que vocês não falam espanhol. Brincadinha, gente, eu sabia que vocês falam português. Eu não pensava que todo mundo mora na floresta, tipo, com onça e... Eu não achei isso, eu não achava isso. Mas, até hoje, quando eu conto que eu morei aí no Brasil por um tempo, pessoas me perguntam se eu falo espanhol. E eu falo, não, não falo espanhol. A semana passada alguém me perguntou se eu falo brasileiro. Eu achei isso muito engraçado, porque, na verdade, português no Brasil quase é a língua separada da língua portuguesa do Portugal. Mas, enfim, tá bom. A primeira coisa de verdade que me surpreendeu é que não é todo mundo que gosta de futebol e carnaval. Eu conheci bastante pessoas que gostam de futebol e quase a mesma quantidade de pessoas que não gostam de futebol aí no Brasil. É a mesma coisa com carnaval. Até eu fiz um vídeo nesse canal falando sobre a minha experiência no Rio, passando carnaval no Rio, e muitas pessoas comentaram no vídeo que eles não gostam de carnaval, mesmo assim sendo brasileiro. A segunda coisa que me surpreendeu é que é muito caro fazer compras no Brasil. Eu acho que americanos têm essa ideia que é muito barato fazer compras na América do Sul. Eu não sei porquê, mas isso é um estereótipo bem comum aqui nos Estados Unidos. Então, me surpreendeu um pouco quando eu cheguei no Brasil, porque realmente é muito caro fazer compras de... Tudo que você tem que importar é caro. Esses dias eu estava falando com a Michelle sobre a minha TV, que eu tenho aqui em casa, e eu falei, ah, eu gastei tipo 600 ou 700 dólares comprando essa TV. É uma TV grande, e ela achou que isso era uma piada, porque no Brasil uma TV assim seria tipo, não sei, 2, 3 mil reais para comprar. Então, me surpreendeu que é tão caro para tipo um iPhone. É muito, muito caro. Eu não acreditei. Também para tipo um Playstation ou Xbox. É muito caro. Essas coisas são muito caras, então eu não sabia disso. A terceira coisa que me surpreendeu é a comida aí no Brasil. Tipo, antes de ir para o Brasil, já tinha ido para a churrascaria aqui nos Estados Unidos, que servem pecanha. Eu não sabia o nome que era pecanha, mas eles servem pecanha, outros cortos de carne. Eu já conhecia essa comida, mas as outras coisas, feijoada, tapioca, tipo essas coisas que são bem brasileiras. Eu ainda não conhecia um monte de comida aí no Nordeste e Norte do país. Eu quero muito conhecer essa comida, mas eu não sabia que era tão diferente. Cada região tem comida diferente, mas a comida me surpreendeu muito. No sentido bom, porque realmente eu adorei a comida aí no Brasil. A quarta coisa que me surpreendeu é a diversidade aí no Brasil. Estou falando sobre as pessoas, a cultura, o clima, tipo a natureza. Tudo me surpreendeu. Eu sabia que o Brasil era um país muito grande. Como os Estados Unidos e como as regiões nos Estados Unidos são bem diferentes. Falando sobre as pessoas, a cultura, tudo. Mas no Brasil, tipo, eu acho que você tem que morar num país para experienciar as diferenças. Para ver as diferenças entre cada região do país. Não sei como explicar muito bem, mas tipo, me surpreendeu como o sul do país é tão diferente do que tipo Rio, por exemplo. Curitiba e Rio de Janeiro podem ser países completamente diferentes. Realmente é algo que eu não sabia. E a Michelle me fala as vezes que a única coisa que tem relação... Tipo, a única coisa que está conectando o sul do país com o nordeste do país é a língua. O resto, a cultura, as pessoas são muito diferentes. Então, isso foi muito... Foi muito divertido aprender também sobre o país. E como eu falei, eu quero muito ir para o nordeste e conhecer as outras partes do Brasil que eu ainda não conheci, infelizmente. Mas enfim, eu não achava que o Brasil era tão diferente. A quinta coisa que me surpreendeu é a importância da família. Não é que nos Estados Unidos família não é importante, mas no Brasil eu percebi como que é a relação entre as pessoas de uma família. E realmente é muito forte as relações. Tipo, eu sou perto com minha família, mas é uma proximidade diferente no Brasil. Eu não sei exatamente como explicar para vocês, mas foi muito legal perceber essas... Tipo, as relações entre os pais e os filhos. Tipo, os namorados e namoradas. É algo que me chocou de novo no sentido bom sobre as pessoas do Brasil. E foi uma boa experiência para perceber como que é as relações entre uma família em outro país. Então, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana. E eu quero fazer um vídeo respondendo suas perguntas. Então, por favor, se vocês têm uma dúvida ou uma pergunta para me fazer, deixem mais perguntas nos comentários. Eu vou tentar responder o máximo possível. E é isso. Tchau, tchau! Se eu tô com frio, ela tira a minha roupa. Se eu tô com frio, ela tira a minha roupa. Que é menina malvada, né? A gente sabe...